A gente já vem acompanhando há algum tempo já a equipe do Motoclube, com a nossa equipe de análise, e a gente acompanhou os últimos jogos, a própria classificação deles para a final aqui do Campeonato Estadual. Então é uma equipe muito competitiva, uma equipe que tem na sua parte de ataque jogadores de muita velocidade, um meio de campo muito criativo, então a gente tem que ter total atenção, porque é uma equipe muito perigosa, e a gente sabe da importância que tem a partida. Então, ser uma equipe nossa, voltar a ter a posição que teve nos últimos jogos, para que a gente possa ter um equilíbrio dentro dos 90 minutos, porque é um jogo de mata. A gente sabe que vai enfrentar um adversário que vai tentar buscar o gol nos 90 minutos, até porque a gente joga pelo regulamento com o empate, mas esse pensamento nosso é só no final da partida, que a gente pode colocar todo esse planejamento no final do jogo e poder contar com o empate, a gente também vai buscar a vitória.